Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, deixa eu dar uma pausa porque está pegando fogo bicho, tem que priorizar extinguir esse fogo aqui Camila, por favor, para não deixar o fogo chegar lá mano. Prioriza aqui, prioriza aqui, lá para cima deixa eu pegar fogo, não deixa entrar o fogo na casa mano, eles estão malucos, onde mais? Isso, deixa eu pegar fogo no gerador não Gabriel, porra. Não, priorizar extinguir o fogo. Caramba! Apaga mano! Boa Camila! Mano, onde você vai velho? Olha que maluco! Depois reclama ficar tomando uns tocos. Tingo e fogo meu amigo! Ajuda ele aqui Camila! O cara está... Aqui Camila! Aqui, aqui, aqui! Coisa aqui! Boa! E... Deixa eu chegar na casa mano, vocês estão malucos? Caramba! Caramba, eu não sabia que dava tanto trabalho apagar fogo! Putz, detonou tudo minha defesa de cima! Não mano, onde é que você vai? Putz! Gabriel já foi melhor já mano! Ah, apaga, apaga, apaga! E você mano, você não faz nada? Trabalho! É... Chega a te pesquisar! Vai limpar! Os caras tudo lá se matando e eles são filha da mãe, ainda por cima não apaga incêndio né? Aqui Camila! Você vai maluco! Prioriza, prioriza! Aí, limpa aí mano! Tá fazendo nada, vai limpar! Não, minha plantação! E a plantação! Aí Camila! Apaga aqui! Apaga aqui, apaga aqui! Coisa aqui! Mano, esse Gabriel tá atirando com a minha cara velho! Ó o Jackson! Parece um coraçãozinho aí, o que isso quer dizer? Nada! Eu acho que ele se apaixonou pela Camila também! Também né mano, só tem uma mulher barata e é louco né? Final de festa! Bora! Ae ó o Gabriel! Ele pegou o arco! Mano, o Jackson tá indo limpar no meio do fogo velho! Aqui! 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 É Camila! É Camila! Aqui! Não! Não pode que! Não na área da casa! Ah! Tem isso também! Porque esse fogo não se espalha mais, né? Não tem onde ele... E a plantação de algodão! Não! Maluco! Pô, deu trabalho isso aqui, mano. E nem foi ninguém que botou o fogo. Foi a própria natureza que me lascou. Não, Camila. Aqui. Onde você vai, Gabriel? Dá pra dar atenção pra plantação, por favor? Cuidado. É como pega fogo rápido isso aqui, mano? O Gabriel tá de sacanagem comigo, mano. O que ele tá tentando fazer? É abastecendo o gerador. Ah, não, mano. Cancela. Como é que cancela essa ação? Ele continua tentando ainda abastecer, peraí. Trabalho. Abastecendo o fogo. Gabriel, transporte. 2. Apagar o fogo. Vamos ver se deu certo. Não deu certo. Não é transporte. Limpeza. 4. Apaga o fogo. Deu certo. Não deu certo. Caramba. Depois de bombeiro. Paciente. Caça. 2. Viralizar extinguir fogo. Mano, ele continua tentando ainda abastecer o negócio. Se eu colocar o Jackson pra abastecer. Eu não sei como é que faz. Não, pô. Tá pegando fogo na casa. Não, prioriza. Prioriza, prioriza, prioriza. Vai. O fogo também é chato, né, mano? Olha o Jackson limpando. Vai daí, Jackson, mano. Você tá maluco, velho. Não é limpeza não. O que eu quero é transporte. Ai, choveu. Maluco. Foi um estrago. Pode voltar a pesquisar que choveu. É. O Gabriel tá ressentido. Caramba. Vai um pouquinho e já era, né? O Jackson pode fabricar? Dominificação. Não, ele não fabrica. Jackson, eu não vou te falar, velho, mano. É, agora... Cadê? Trabalho, corte, Camila. É Camila, sou do observo. Vai ser louco. 4 da tarde. Ordens, cortar árvores. Vai precisar de muita madeira. Tem árvore aqui pra cortar? Também tem. Acelerar. Ah, não. De novo não, mano. Viu 13 medicina. O que eu faço pra fazer uma medicina melhor? Ah, isso aqui tem que refrigerar? Ah, não sabia. Toque. Recursos brutos. Vestuário, pedaços, cadáveres, itens. Parte de corpo inacabado. Cadê? Produtos, animais, não. Não, refeições. O que eu coloco esse negócio de... Cadáver, não. Diversos. Especial. Não. Segurança, energia, imobília, produção. Bancada, cervejaria, fogão. Laboratório, mesa, escultor, canteiro, usinagem. Forno elétrico, caramba. Onde é que fica a medicina, mano? Fez de elefante, núcleo, chipre, parte do corpo. Recursos brutos. Matéria vegetal. Folha de psicóide, é isso? Não. Medicinal. Tá, mas põe isso aqui lá pra dentro, vai. Manufaturado. Medicamento. Aqui. Boa. Boa. Dutphrase. Camila, experiência, ela will shoot more a creator for 8 days. Ela vai atirar melhor por 8 dias. Já teve uma epifania, Camila. Tá pomba, tá chovendo, tá lascando tudo. Ai, mano, não para de pegar fogo, meu irmão. Fica difícil jogar. Dormiu, muito bom. Como é que tá o humor? Tá ok. A pesquisa da bateria. Quase na metade. Mano, quase que eu perdi tudo. Como é que eu faço pra restaurar isso aqui? É automático? Qual é o trabalho que restaura? Limpeza. Tira a neve, limpa o piso da área da casa, limpa a neve e sujeira, não. Pesquisa não, transporte. Rearmar a torre, descarrega carregadores, carrega carregadores, desveste cadáveres, transporta cadáveres, abre recipientes, reabastece combustível. Faz tarefa de cremação, faz tarefa na fogueira, faz tarefa de cremação, faz tarefa na fogueira, tira cerveja dos barris, enche barris de fermentação, transporta coisas gerais, entrega recursos para quadro, mescla coisa, caramba, transporte faz muita coisa. Faz tarefa de cremação, faz tarefa em local de fabricação, trabalha na refinaria, produz drogas, corta pedra, funde itens. Arte não, costura não, forjamento não, corte não, mineração, cultivo construção. Conserta construções quebradas, beleza. É a Camila. Ela tá na prioridade na construção, então vamos colocar ela dois na construção e um na construção. Dois no corte e um na construção. O Jackson... O Jackson não faz nada aqui, mano. Tem que pesquisar mesmo, porque... Fazer o que além de pesquisar? Cuida do animal. Tá, então vamos fazer o seguinte, Jackson, domesticação, um. Pesquisa, dois. Beleza. Se domestique, então vamos... Falhou. Do colapso. Gabriel. Se ele parar de tomar toco, quem sabe, né? Voltou, voltou normal. Ajeitado por Camila. O cara não cansa, mano. O cara não desiste. Cápsula de carga. Para a área. Cachaça? Neutramina. É isso. Neutramina é um recurso químico sintético inútil por si só. Muitas drogas requerem Neutramina como um ingrediente. Interessante. Mas droga de medicamento ou droga de... Recreação? Meus comerciantes. Pouca comida. Cozinha. Camila. Venha primeiro, Camila. Por favor. Cita de comida. Deixa eu ver. Estou fazendo refeições simples. O que é isso? Batata. Eu não posso fazer carne e batata e fazer uma refeição legal? Vamos atrás de... Carne. Pouco de novo, mano. Seu Gabriel. Invasão. Mano, vi a péssima hora para você invadir, velho. Olha, esse aqui já veio vestido, já. Casaco de pano, mano. Casaco de pano, mano, de pano. O que esses caras têm para oferecer? Medicina. Comprar, né? Medicina nunca é demais. Gabriel. Não. Não é para a medicina ir para aí, não. Não foi isso combinado. Prioridade daqui. Prioridade daqui. Prioridade daqui. Crítica. Crítica. E aí? O maluco vai vir? Tá vindo. O cara vai aprontar, mano. O cara vai aprontar, mano. Ah, esse bagulho deu muito certo. Pega essa faca aqui. Aí, boa. Colocou medicina lá. O que é aqui dentro? Tarefa. Partejar criatura. Para sempre. Por que eu não posso tirar esse bagulho daqui? Veste tribal. Presente. Obrigado. Já viu que o barato tá louco. Ok. Recuperamos de mais uma crise. Inverno? Estou no inverno? Ok. Primeiro de dezembreiro. Preciso de carne. Caçar. Colocou o bicho aí. Caçar. Salvando. Obrigado. Treino. Falhou. Ele tá trazendo cachaça. Cachaça não. O bagulho lá de produzir medicamento. Drogas. Tá meio suja a casa, né? Trabalho. Precisa. Dar por último. Ah, consertou. Vamos trabalhar com uma comunidade. Eita bexiga. Vai ele tentar de novo. Valeu o treinamento. Obediência. Isso aqui. Ele não é tão ruim assim. Ele não é tão ruim assim, não, mano. Vai, Gabriel. Estou vendo, né? Diminuiu a habilidade de acerto. Pisou na armadilha. Que idiota. A casa tá limpa. A Camila tá se dando bem. A Camila tá dando bola pro Jackson. Ok. Vamos lá. O que eu faço nisso aqui? Ah, eu já mandei fazer. Quem é que pode fazer arte melhor aqui? Arte. Tanto a Camila quanto o Gabriel manda bem. Mas o Gabriel manda melhor. Vamos ver se ele faz alguma coisa. O Gabriel é ninja. E acerta o bagulho ali por... Caramba, tudo isso de aço? Tô louco. Caramba. Vixe, esse negócio vai demorar, hein? E as roupas? Vazão. Vem, vem. Ah, morreu. Sovinho. Não vou nem me mexer. Vou ficar só olhando. Sem me preocupar. Vem. Tuf. Tuf. Ai, mano. Muito fácil. Manda mais. Nossa, refeição boa aí, ó. Refeição abundante. Mano, tá da hora isso aqui. Como é que tá a temperatura? 13 graus. Estamos no inverno. Tá chovendo. Agora a colônia começou a funcionar direito, né? Depois desse probleminha que nós tivemos com o fogo aí. Agora vamos... Deixa eu ver. Ele não consegue passar do nível 3 ali, né? O Gabriel tá sofrendo aqui, hein? Caráter, arte. Tem aprendizagem máxima no dia? 4 mil ele já passou, já. E se a gente fizesse uma sala de... Deixa eu ver. Começar. Dar um pouquinho as coisas. Pera aí. Tá muito frio dentro de casa. 12 graus. Opa! Sim, mano! Deu muito ruim pro Gabriel, mano. O Jackson fura olho, mano. Uia, que malaco, velho. Cadê? Opinião de amante Jackson. Estar com o meu amante me faz sentir bem. Pelo menos agora o Gabriel para de encher o saco, né? Vamos ver. Gabriel, necessidade. É, pelo menos agora ele para de encher o saco da Camila. Bom, pra quem assistiu O Último Homem na Terra, sabe bem como é que o Gabriel tá se sentindo. E de caravana, novos amantes, já que só tentou flertar com Camila contando uma história sobremesa. Camila se atraiu por... Ah, agora os dois estão se amando aí, né, mano? Acontece. É, o Gabriel era o Último Homem na Terra até o Jackson chegar. Essa foi boa. Nossa, mas essa foi a furada de olho do ano. Tá. Quem tá o responsável pelo transporte? Primeiro você transporta, mano. Depois você vai pesquisar. Ele não consegue treinar esse bicho, né? Olha, falhou de novo. Comida da boa, temos carne. E esse corpo? Enfim de pô, né? Versus... Eu tô preparando já o cemitério, já, mano. Mas é assim. Ok, tá fazendo comida quando dá. A obra de arte do Gabriel aqui. Na cabada. Mano, o Gabriel... Mano, o Jack Clemos foi muito... É da mãe. É melhor que o Jack Clemos carregue... O cara buzinou dentro de casa aqui. É melhor que o Jack Clemos carregue porque ele pode ver... Olha, mano. Os caras tão... Refugiados, perseguidos... E oferecer segurança, né? é ruim disso é que eu não consigo ver os status do cara né gosta de animais também fabrica bem eu precisava de alguém para fabricar tô de bola então trabalho ou sem a fabricação e pesquisa melhor né e aí ele vai pesquisar e ele vai pesquisar só se não tiver mais o que fazer que a prioridade da esquerda para a direita é maior E aí vem lá mano os cara é isso que ele tá na mão o que eu tô vacilando né os caras estão vindo com palma a palavra é o pior que eu não posso usar o negócio da cabeça dele agora né mas eu posso desvestir ele se ele acordar aí acordou a desvestir para o outro a vestir a boa é isso o milho legal e mais carne para fazer mais refeição decente e aqui vacila e tá só o osso canal o meu bicho a pesquisa tá quase ela ou sem tá pesquisando mas tem coisa para fabricar por que que ele tá pesquisando e pode fabricação a tarefa a tarefa fazer mais um arco a pesquisa terminada bateria o ok a risa e é isso pm cam a fazer carpete eu tenho bateria ar-condicionado painel solar você não sei e o ou sem não tá fabricando e tem nada para fabricar isso a calça aqui mano a camila tem que pôr a calça camila é a e aí e aí o deis infeliz e a camila ficou com os peitos de fora e aí 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 Vou fazer aqui a pintura, a parede. Pouca comida, vou aumentar a produção de comida aqui, está sempre 4 comidas prontas. Temperatura, menos 22, trabalho, quem gosta de caça é a Camila, a Camila gosta de tudo. Pelo menos acertei uma nele. Caramba! O fogo aonde? Libera a Camila. O bicho vai querer passar por aqui. Finaliza Camila! Peraí! Ficou de caravana, não, quero ver esse negócio agora. Deixa eu me interar aqui com o jogo, faz mais comida, boa! Agora tem bastante comida, é isso aí, está ótimo! Beleza! E nesse clima de amizade e trairagem, a gente finaliza esse episódio. Valeu para quem assistiu. Até o próximo episódio. E falou! É isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo! E aí